Fuder, 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 fuder Quanto mais eu vou gemendo o novinho me foda Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me foge mais Me bota, me bota, me bota Me bota, me bota, me bota Me bota, 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 me bota Portou ao bobo, olha Tô preocupado comigo no fote Eu quero fote, fote, fote Bem novinho, bem novinho, bem novinho Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fote mais Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fote mais A que para te derrubar, é o seu default samples É só me warra ontem, é o seu rework Âta runa concareca Tchau, tchau.